E aí, mano, beleza? Eu vou estar ensinando aí, tá? Como que você vai estar ganhando aí, tá? Mais uma caixa aí roxa. Você vai vir no mapa aqui do Metaverse, né? Beleza? E a gente tem que escapar do mapa, entendeu? É que nem Pig, mano. Tá vendo um montão aí de jogo parecido aí com Pig, né? Então, isso daí, não sei se é bom ou ruim, mas é isso, mano. Eu acho que se... O que importa é se o jogo for bem diferente, né? Os dois mapas aí. Acho que é o que mais importa aí. Eles têm que ser diferentes. Beleza. Ih, sou eu? Ah, não. Sou eu. Só porque eu escapei. Não, não é eu, não, né? Não fala que sou eu. Que isso? Que violência. Violência. É que como que eu escapei aquilo lá? Não. Não, não sou eu, eu acho. Eu acho, né? O cara tá me salvando aqui. Beleza. A Jota. Beleza. Matou, cuidado. Eita, eita. Vamos ver o que vai acontecer. Que isso, mano? Tá, cara, um raio no cara. E a Flay não tá aí. Ah, agora tá explicado. Eu já joguei esse mapa, tá? Porque como que eu falo? Eu só faço vídeo quando eu consigo, de fato, entendeu? É, e sou eu o bicho. De fato, sou eu. E eu que tenho que matar as pessoas. Mas, mano, é só nós tá escapando aí do mapa, tá? Eu vou tá mostrando aí o lugar, o local aí, pra vocês estarem escapando do mapa. Claramente, como que você, quem acompanha o canal sabe, que eu não vou ensinar como que escapa de um mapa. Porque é só você não ligando a chave, né? Tipo, cartão. Se tiver cartão laranja, vai na porta que tá pedindo cartão laranja, né? Então, ajuda aí bastante. E eu vou mostrar aí o lugar que a Paraná está escapando, né? Ó, a gente pode ver que sou eu, o Kenai, tá aqui. E o local que a Paraná está escapando é bem aqui. Então, é bem simples de você estar escapando. É só você ter a alavanca, né? E o coisinha dela aqui, que eu esqueci o nome. Mas tem coisinha. Então, é só você dar dois itens, mano. Só você dar o coisinha dela e a alavanca que você vai tá conseguindo aí. Escapar, né? Do mapa. Tá, tem um cara que é elite aqui no jogo. E parece Murder Mister, tipo... Tá igualzinho ali no cantinho aí da tela. Oi, pessoas. Ah, não. Mentira que o cara se matou. Ah, não, 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 não. Mentira que o cara se matou, mano. Vamos, Kenai. Vai embora, Kenai. Vamos, Kenai. Vai embora, Kenai. Eu não vou matar ele, não. Porque ele tá me ajudando a fazer o evento. Mas o cara ali que se matou, meu amigo... Ah, aqui, ó. Foi completamente... Burrice. Kenai pulou na leite, boinha, na lagoinha. E o cara saiu do jogo. Beleza. Tá, tem a menina aqui. Quem quer morrer? Ó, olha isso, mano. É um esqueleto. Cê é louco, mano. Esqueleto. Muito... Nada a ver. A porta roxa. O bom que avisa ali em cima. Tipo, se você liberar uma porta, avisa ali em cima. Entendeu? Qual porta aí foi desbloqueada. Ih, o Kenai vai ter que fazer isso daqui sozinho. Isso... Não... Na hora a gente tem ele, mas um cara, né? Mas... Né? Será que o Kenai sabe jogar? Não, o outro cara é elite. Ah, então não sabe sim. Tá, o Kenai ele vai pegar o cartão... O cartão laranja. Entendeu? Ele vai pegar o cartão laranja. E no cartão laranja, que fica bem nessa porta... Ah... Não, cadê a porta? Não sei onde que tá a porta. Mas bem no cartão laranja vai tá a alavanca, tá? No cartão laranja vai tá a alavanca. Mano, eu vou tá terminando esse vídeo por aqui, tá? Porque isso daqui vai demorar bastante. E é só você tá escapando aí. Então, é só você colocar a alavanca bem aqui. E o outro item que você coloca bem aqui nela. Então, mano. É isso aí o vídeo. Fica com Deus e... Falou! Tchau! 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 Obrigado.